E a Black Friday desse ano decepcionou não só pra quem comprou, pra quem queria comprar, mas também pra quem queria investir. Eu nem me animei de fazer vídeo, tentei fazer a semana passada, abri o computador, já comecei a colocar o roteiro pra fazer o vídeo, mas quando eu fui ver, os investimentos que estavam, estavam se brincar piores até do que outros vídeos que eu já fiz de investimentos. Mas tudo bem, como a gente pode ver lá pelo boletim Focus, a previsão é de queda da Selic, né, como a gente já viu, ela deve encerrar o ano em 11,75 e o próprio Campos Neto, o presidente do Banco Central, já falou que vai ter mais uma queda de 0,5%. Então a gente vai ter, nas próximas duas reuniões, uma queda de 1%. Então a Selic hoje tá em 12,25, vai cair lá pra 11,25 até fevereiro do ano que vem, mais ou menos. E se você pega um pré-fixado, que foram oferecidos pelo Sofisa, da Ecoval, rendendo 13% ao ano, você vai ter uma rentabilidade de quase 2% acima do que aquela oferecida, por exemplo, pelo Tesouro Selic. Que rende 100% da Selic, mais ou menos 100% do CDI. Então, pegando esses pré-fixados, ainda estão bons, mas eu vi outras opções rendendo até mais que isso, que não estão na Black Friday. Então, assim, eles poderiam ter melhorado um pouquinho nessas opções, mas vamos fazer um balanço aqui. Eu peguei todas as opções, Black Friday, embora tenha já passado, hoje, segunda-feira, eles sempre fazem aquela Cyber Monday, que é como se fosse o queima de estoque do que sobrou da Black Friday, né? Então eles colocaram essa mesma filosofia pra os investimentos. E a gente tem ainda algumas opções. Aquelas mesmas opções, ou algumas delas que estiveram na semana passada, eles trouxeram pra essa semana também. E eu fiz o apanhado dos bancos aqui pra gente tentar pegar o melhor de cada um deles. Busquei em vários bancos aqui, e a gente vai ver agora o que é que sobrou. Mas, como eu falei, Black Friday decepcionou. Esse ano, ela teve um rendimento, o comércio eletrônico registrou cerca de 3,4 bilhões em vendas, que isso representa uma diminuição em relação ao ano passado de 15%. Ou seja, foi bem fraco, porque todo mundo endividado, as taxas de juros lá em cima, o crédito tá mais caro, então fica também difícil. Por duas razões. As empresas também estão com, você vê, Magazine Luiza, Americanas, todas elas, com a corda no pescoço, então elas não conseguem trazer tantas ofertas boas. E nós, consumidores, também estamos com dívidas lá em cima, também é difícil encontrar alguma coisa boa pra... Algum crédito pra conseguir comprar alguma coisa, né? E do lado dos investimentos, quem conseguiu passar essa onda aqui, tá tudo bem, sem dívidas nenhuma, que quer investir melhor, os bancos também não contribuíram muito bem pra gente. Mas vamos ver o que a gente consegue ver de opções boas nesse meio tempo aqui. O Sofisa passou o mês inteiro com opções lá, mas no final das contas o que restou foram CDBs de 113, 115% pra 1, 2 anos, e não tá tão bom, né? A gente já viu opções rendendo até 125%, e eu vou mostrar aqui também, ainda tem essa opção, opções de antes da Black Friday que continuam ainda essas opções. Então, Sofisa, CDBs de 113, 115% pra 1, 2 anos, IPCA mais 7,6%, parece um número bom, mas aí a gente vai ver que tem outros bancos oferecendo ainda mais, e o pré-fixado 12,5% são essas opções. O Sofisa ofereceu também um pré-fixado de 13%, mas foi só na sexta-feira mesmo, 13% por 3 anos, quem pegou, pegou, quem não pegou já não tá mais disponível. Da Ecoval também colocou várias opções, CDBs 111, 112, ainda pior do que o do Sofisa, os pré-fixados, ou melhor, os atrelados ao CDI, mas os pré-fixados foram melhores, 12,85% pra 1 ano e 13% pra 2 anos. Na realidade, o Sofisa também teve o 13% pra 3 anos, foi ainda melhor, mas esse do Da Ecoval ainda está disponível, o do Sofisa não mais. Ah, e lá no Sofisa, depois de muito tempo sem LCI e sem LCA, eles trouxeram as LCAs rendendo 90% do CDI, com prazo de 6 anos, 6 meses e 1 ano. 90% também não tá muito bom, porque o próprio Da Ecoval, independente da Black Friday, tem opções rendendo 100% do CDI. A gente lembra, embora renda menos do que os 111, 115 que eu tô mostrando aqui, mas como eles não têm liquidez diária, ou melhor, como eles não têm imposto de renda, eles acabam rendendo ainda mais, até 15% a mais do que essas opções, por isso que eles são melhores opções. Sofisa trouxe opções pra quem não tinha, mas ainda assim bem abaixo do que a gente tem no mercado. Mas lembrando, se você não tem conta no Sofisa, nem no Da Ecoval, e você quer abrir sua conta pra pegar essas opções aqui, porque você já confia no banco, você não tem conta lá, mas você sabe que eles têm boa saúde financeira, quando a gente olha lá no Banco Odata, a gente vai ver que o Sofisa e o Da Ecoval são bancos que sempre dão lucros, bons índices de basilar e imobilização, então você pode investir tranquilamente, são bancos que estão crescendo e que estão dando lucros recorrentes, são bancos consistentes. Então no Sofisa, se você quiser investir, pegar alguma dessas opções que tem um vencimento de pelo menos um ano, você vai conseguir R$50 de bônus. Já no Da Ecoval, investindo em qualquer uma dessas opções, a partir de R$10.000, você vai ganhar R$100 de bônus, e isso somente pra novos clientes. Quem já tem conta, pode convidar os amigos, e também ganha R$100 e R$50 convidando os amigos, mas as opções de investimento não estão sendo as melhores. Outro banco aqui, que foi até piada aqui a opção que eles colocaram, o Banco ABC, eles estão com um CDB promocional da Black Friday, rendendo 110% do CDI com vencimento, em um ano que não tem liquidez diária. Lá no Sofisa, a gente tem um CDB exatamente igual, vencimento em 3 anos, com liquidez diária. Você pode resgatar a qualquer tempo. Esse aqui, somente depois de um ano, então não faz sentido nenhum você ficar com essa opção do ABC. E o próprio ABC tem uma LCI que rende 93% do CDI. Quando a gente faz o comparativo, ele passa desse valor de R$110. Então, porque eu investiria no promocional de R$110, eu tenho a qualquer momento aquela LCI de 93%. Não faz sentido. Então, eles cagaram aqui nessa promoção de Black Friday. Quem trouxe, que é o PagBank, que por muito tempo já estava ali desaparecido, mas esse ano eles melhoraram as opções de rendimento, eles estão com algumas promoções e até melhores do que todas essas ofertas que a gente já viu aqui agora. Por exemplo, eles estão não exatamente do PagBank, eles têm um CDB de 135% do CDI, mas ali é promocional, só 6 meses a rentabilidade ali. Porém, eles funcionam como se fossem corretores, eles têm investimentos também de outros bancos e tem o do Banco Master. E o Banco Master é um banco que sempre oferece boas rentabilidades. No passado, há 4, 5 anos atrás, o Banco Master dava prejuízo, mas desde então que eles conseguiram resolver a situação financeira deles, continuam oferecendo boas opções de rentabilidade e ainda com boa saúde financeira. Então, a gente lá no Banco Master, ou melhor, lá no Banco, no PagBank, a gente encontra CDB rendendo 125% do CDI do Banco Master, agora o vencimento em 6 anos e o investimento mínimo de R$1.000. Então, você tem que lembrar que está rendendo bem, Selic está caindo e você vai só ter o seu dinheiro de volta depois de 6 anos. Pelo juros futuros, que a gente tem um boletim Focus, que é a previsão dos economistas, mas também tem o mercado como ele interpreta, como ele espera que vai estar a taxa de juros no futuro. Pelo boletim Focus, a gente vê que ele vai cair para 8%, 8,5%. Mas essa não é a expectativa do mercado. O mercado espera que lá para 2024 a gente vai ter uma taxa de 10% e essa é a menor taxa que a gente vai ter. O mercado hoje não espera uma taxa menor de 10% para os próximos anos. Então, vai ficar 10,5%, 11%, é mais ou menos essa taxa aqui. Então, se de fato o mercado estiver certo, 125% ainda é uma boa taxa em cima de uma taxa de 10%. Então, lá no PagBank a gente tem opções rendendo 125% do CDI do Banco Master com vencimento em 6 anos e com vencimento em 2 anos, que da Ecoval, Sofisa, estavam oferecendo 115%, o Banco Master está com a opção rendendo 121% do CDI em 2 anos. Qual que é a vantagem do Banco Sofisa e da Ecoval? É que eles permitem você investir um valor menor, especialmente o Banco Sofisa, que você consegue investir a partir de R$1. Aqui o investimento mínimo é de R$1.000, Então, você tem 125% para 6 anos, 121% para 2 anos e ainda tem um pré também do Banco Master, vencimento em 6 anos, lá no PagBank, que rende 13,5%, ou seja, acima dos 13% oferecidos lá pelos outros bancos, 13,5%. Lembrando que, embora o PagBank não tenha uma boa saúde financeira, quem garante esse empréstimo aqui, ou melhor, quem garante esse investimento aqui é o Banco Master e olhando lá no Banco Data, a gente vê que o Banco Master está com uma boa saúde financeira. A gente até pode ver que agora foram atualizados os dados desse ano, a gente já tem os dados dos primeiros dois trimestres desse ano, e o Banco Master aqui, vamos ver, Basileia 12,3% e mobilização 21,5%, e eles continuam com o lucro, o lucro do primeiro semestre desse ano já é maior do que o ano inteiro de 2022. Então, o Banco Master continua com a boa saúde financeira e oferecendo bons investimentos. Então, essas são as opções aqui. Lá no Mercado Pago, a gente também tem uma opção rendendo 121% do CDI com vencimento em três anos e um investimento mínimo de R$100. A outra opção que se destaca lá no Nubank, a gente tem um CDB de 119%, vencimento em cinco anos, mínimo de R$100, que é do Luso Brasileiro, desse banco aqui. É interessante a gente até ver como está a saúde financeira desse banco aqui. Não conheço esse banco Luso Brasileiro, mas é sempre bom a gente olhar, comparar se ele tem uma boa saúde financeira. Você que tem conta no Nubank, não quer abrir conta em outros lugares para pegar opções melhores. Se você já tem em conta no Nubank, tem essa opção que oferece uma boa rentabilidade, você pode tentar ver lá. Então, o Banco Luso Brasileiro, um banco que vem sempre dando lucros, todos os anos. Então, é uma boa opção também. Outro banco também que trouxe opções boas, esse sim, trouxe opções boas para Black Friday, especificamente, que foi o C6 Bank. Ele tem opções rendendo acima dos 120% do CDI com vencimento em um ano e dois anos. Aqueles outros bancos aqui que eu falei, do Banco Master, são vencimentos mais longos, seis anos. Quer dizer, tem até aquele do PagBank com vencimento em dois anos, mas os demais bancos são três, seis anos, essa rentabilidade acima dos 120%, mas o C6 Bank ainda tem opções rendendo 120% para um ano, com investimento mínimo de R$100, e 122% com investimento para dois anos. Todas essas opções aqui não têm liquidez diária, ou seja, você só pode resgatar o seu dinheiro no vencimento. Por isso que é interessante você saber o objetivo do uso do seu dinheiro. Se você acredita que vai precisar usar esse dinheiro antes de dois anos, três anos, que é o vencimento do investimento, você não pode pegar essas opções. Agora, se o seu investimento, você tem um objetivo de uma viagem, um casamento, seja lá o que for, daqui a dois, três anos, então você pode pegar essas opções que estão com uma boa rentabilidade. Pelo menos os prefixados, a tendência que passem a cair, hoje a gente encontra 13%, um pouco mais acima de 13% com dificuldade. No futuro, essas rentabilidades vão estar em 12%, 11%, porque como a gente viu, boletim Fox, taxa de juros futura, ou seja, a Selic, está para 8%, 9%, já nos juros futuros, está para 10% no mínimo, então a gente não vai encontrar opções tão rentáveis quanto hoje, então quem pegar hoje vai conseguir essas rentabilidades, e a vantagem dos prefixados nesse momento de queda da Selic é justamente porque ele fica fixo, vai ser 13% até o vencimento. Já aqueles que são atrelados ao CDI ou ao IPCA, eles vão acompanhando essas taxas, se elas sobem rendem mais, se elas caem rendem menos, e a tendência, pelo menos nesses dois próximos anos aqui, é que ela vai cair. Então a gente tem essas opções boas lá no C6 Bank, rendendo 120% CDI para um ano, 122% para dois anos, lembrando que o C6 Bank, diferente dos outros bancos, não tem uma boa saúde financeira, ano a ano, saiu o apurado desse primeiro semestre, 2023, e ele já está com prejuízo de quase meio milhão de reais, então até quando esse banco vai aguentar com tanto prejuízo, né? A gente sabe que é um banco que está ainda em expansão, querendo aumentar a base de clientes, mas enfim, se nunca dar lucro, a hora vai quebrar, né? Ou então eles mudam a política aqui. Lembrando que assim, apesar disso, tem o FGC, então você não perderia de vez o seu dinheiro, você ainda poderia recorrer ao FGC para recuperar o seu dinheiro, até o valor de 250 mil reais, mas se você tem outras opções rendendo próximo disso, é melhor dormir mais tranquilo, sem necessidade de precisar recorrer a FGC para recuperar o seu dinheiro, porque nesse período lá de um, dois meses, enquanto você não recebe o seu dinheiro de volta, o dinheiro para de render. Você vai receber tudo o que rendeu até o dia da decretação da falência, mas aquele período, se demorar um, dois meses, três meses, você não vai ter nenhum rendimento, então por isso que é interessante entender como funciona o FGC também. Então, embora você receba o seu dinheiro de volta, mas não é 100% o seu dinheiro de volta que você vai receber, porque você vai perder um período ali, vai ficar sem acesso ao seu dinheiro e sem rentabilidade também, então só ficar atento a isso. E outro banco que também veio com excelentes opções foi o BMG, ele está com o CDB rendendo 120% do CDI, com vencimento em 3 anos e um investimento mínimo de R$100, o pré-fixado também está com uma boa rentabilidade, 13,2%, vencimento também em 3 anos e com vencimento também em 3 anos, o CDB IPCA mais 8% e esse atrelado ou a inflação ou IPCA foi o maior que eu encontrei, foi esse do banco BMG, que eu trouxe todo o apurado de todos os bancos, todos eles fizeram as promoções, mas nem todos apresentaram opções tão rentáveis, tão boas assim. Esses aqui de destaque, eu marquei aqui na minha planilhazinha, aqui na minha lista, PagBank, Mercado Pago, C6 Bank e BMG foram os que apresentaram as melhores opções. Mas caso você queira também abrir conta no Sofisa, da Ecoval, sempre eles trazem boas opções também, o link está aqui na descrição para que você abra a sua conta e ganhe esses R$50,00, R$100,00. Esses outros bancos aqui também estão com essas boas opções, eu vou deixar na descrição também essa lista inteira aqui que eu fiz para que você possa acessar diretamente. E é isso, vamos torcer que no próximo ano a gente tenha uma melhor Black Friday, agora que as taxas estão caindo, pode ser que a gente encontre melhores opções, quem sabe aqueles 200% que a gente encontrava antes, 150%, que seria melhor do que esses 110, 120 que a gente encontra hoje. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho, compartilha para todo mundo, que a Black Friday, embora já tenha passado, mas você ainda consegue pegar opções boas de investimento e eu estou sempre aqui atualizando. E é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.